Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer um espanador de pó com tecido de microfibra, muito bom para limpar cantinhos, de baixo, atrás, em cima, de móveis, lugares onde não consegue limpar com a vassoura ou com o rodo, móveis que a gente não consegue erguer. Limpar debaixo de móveis pesados, para não precisar arrastar e nem erguer. Nós vamos precisar de um cano de PVC com comprimento de mais ou menos 57 cm, eu já tinha esse pedaço de 57 cm, poderia ser um pouquinho mais, e 2 cm de boca. Eu vou pegar esse cano, eu vou aquecer para ele amolecer. Você aquecendo devagarinho, virando assim, ele vai ficar molinho, você pode fazer com ele o que você quiser, entortar, achatar, então eu vou fazer dessa forma. Gente, esse espanador de pó, de microfibra, muito fácil de fazer e sai muito barato. Com 8 reais de tecido, eu vou fazer 5 saquinhos para colocar no espanador. O cano eu encontrei no lixo, não precisei comprar. Depois que ele estiver bem molinho, eu coloquei umas tábuas e vou pisar em cima. Aí, ele achatou, mas ele ficou pouco, eu quero mais. Eu vou repetir o processo, vou esquentar mais um pouco. Repeti. Agora, já ficou mais mole. E ficou da forma como eu queria, bem amassadinho, bem fininho. E essa outra parte normal, né, que a gente vai precisar dela para segurar. E ficou dessa forma, uma parte fininha, né, e uma parte normal, que a gente vai precisar para colocar um cabo aí. Para fazer esse aspirador de pó, vamos precisar também de um pedaço de EVA. Um pouquinho mais largo do que o cano, para revestir todo esse cano aí, essa parte. E tirei, cortei também um tecido, também um pouquinho maior do que o EVA. Deixei mais ou menos 2 cm para cada lado. Mais ou menos, gente, no olho. Agora, eu vou fazer essa beiradinha. E vou fechar as laterais. Já fechei a beiradinha. Deixei um pouquinho largo. E deixei um espacinho ali, que eu vou passar elástico nessa parte agora. Vai ficar uma sacolinha. Peguei um elástico fino, com grampo de cabelo, passei pelo buraquinho. Agora, eu amarro. E o saquinho está pronto. Agora, nós vamos continuar a outra parte. Eu vou pegar uma cola. A cola que eu tinha aqui em casa era a cola de contato. A cola de, nesse caso, a melhor cola é a cola quente. Só que eu não tinha. Então, eu usei essa cola de contato. Ela é um pouco mais demorada, tem que fazer por etapa. Mas, deu certo. Vamos fechar esse EVA aí, formando uma capa para o cano. Para ela ficar mais fácil depois. Vocês vão entender no final. Porque essa capa do EVA, ela impede que o pano fique saindo, né? Porque ela não escorrega. Se você deixar só o cano de PVC, dá certo. Mas, você vai ter uma pequena dificuldade, que é na questão de ficar escorregando, saindo o saquinho. Só por isso. Fora isso, dá super certo. Gente, esse espanador de pó, de limpar cantinhos, é uma maravilha. E, outro detalhe, você pode usar ele com um cabo curto, um cabo médio e um cabo longo. Porque esse cano aí, ele dá a espessura certinha do cabo de vassoura. Facilita muito a vida. Não precisa erguer móveis, arrastar. Ele entra em qualquer cantinho. Baixo de sofá, atrás de armários alto. Gente, pra limpar também a persiana, pra limpar em cima dos armários de cozinha, gente, ou lugarzinho difícil, né? Tanto pra não precisar abaixar, não precisar de arrastar móveis pesado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, pra que você possa acompanhar nossos vídeos. Tem outros vídeos no canal com assuntos bem parecidos, com outro tipo de mope. Deixa nos comentários também, o que é a sua gambiarra preferida. Porque esse tipo de acessório de limpeza, a gente não tem um, né? A gente tem que ter vários. Um só usa molhado, um só usa seco e vai assim. Isso facilita muito a faxina. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!